Bom, na terceira parte, a gente vai falar sobre armazenamento e indexação, tá certo? Apesar de estar março de 2016, esses slides já foram atualizados, eles também já foram atualizados hoje, tá? É de setembro de 2016. O que que vem a ser armazenamento e indexação? Bom, agora o que a gente vai fazer é uma viagem de baixo pra cima. Então, a gente começou lá de cima, falou de modelo conceitual, modelo lógico. E, na verdade, agora a gente teria que bater no último estágio, que é o modelo físico. A gente teria que bater lá no fundo. Mas pra entender o modelo físico, agora a gente vai mergulhar e vai lá pra baixo pra começar de baixo pra cima. A gente vai começar a ver como os bytes são colocados no disco, tá? E a partir dos bytes sendo colocados no disco, a gente vai subindo, subindo, subindo e vai montar o banco de dados de baixo pra cima. Então, agora a gente vai entender como as coisas funcionam por trás dos bastidores. Então, na verdade, agora eu vou abandonar aquelas coisas de alto nível e vou descer mesmo, tá? Essa aula que eu vou dar realmente é uma das aulas que você não encontra de forma única ou consistente em nenhum livro específico. Eu fiz uma espécie de um apanhado desses três livros, de uma espécie de combinação. E, inclusive, também tive contribuições aí de alguns slides do Celso, tá? No meio aqui da apresentação. Então, onde é que a gente armazena os dados? Essa é uma grande questão, tá certo? Onde vocês pensam que a gente armazena os dados? Vamos lá. Fisicamente. Eu tô bem, bem no baixo nível. Fisicamente. Disco. Só disco. Hã? Memória? Que tipo de memória? Disco, memória, que mais? Fita, tem? Ainda tem um pouco, né? Pelo menos pra backup ainda tem, né? Então. A gente tem várias formas de armazenar os dados. A gente tem dados armazenados em memória. E tem gente que acha que memória só serve pra enquanto a aplicação está rodando. Mas isso não é mais verdade. Isso foi verdade no passado, que a RAM era usada só pra enquanto a máquina estava rodando. Mas hoje em dia a gente tem bancos de dados em memória. O que que é banco de dados em memória? Você quer fazer um banco de dados, e eu tô falando de memória ROM, tá? Você quer fazer um banco de dados muito rápido, certo? Porque você precisa ter performance absurda, tá? Então o que que você faz? Tem alguns data centers que oferecem já essa solução. Ele te dá, você diz, você quer quanto? Quantos giga você quer? Você quer quantos tera? E aí o cara vai te dar isso em memória ROM. É muito caro? É caro, tá? Mas pra aplicações de ponta pode ser necessário, certo? Tem muitos casos que já estão usando bancos de dados em memória. E isso tá criando toda uma área nova. Porque na verdade muitas coisas que a gente vai estudar aqui, que eram verdade pra disco, quando tudo tá na memória ROM deixa de fazer sentido. Porque a gente estuda muito as coisas imaginando que vai do disco pra memória, da memória pro disco. A gente sempre faz isso. Mas se o banco de dados estiver inteiro na memória, você vai ter que mudar tudo. E isso tá gerando a área de banco de dados em memória. Bom, você também pode ter no disco, né? HD é o mais comum ainda, né? Ainda tem gente que guarda coisas em CD e DVD, tá? Tem fita magnética ainda, principalmente pra backup, né? E tá crescendo muito o SDD, que é o Solid State Drive. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um SDD, tá certo? Ah, é o SDD. É porque tem um outro formato que eu trabalho chamado SDD, e aí eu sempre confundo um com o outro. Mas é o SSD, tá? Não sei se todo mundo sabe o que é, mas o SSD é basicamente o que você tem nesses caretas aqui, ó. Nos pendrives. É isso aqui. Isso é o SD, tá? Só que agora, eles desenvolveram uma técnica em que você tem uma interface de HD, então você pode ter um HD de SSD e botar na sua máquina. É maravilhoso, gente. Eu tô usando o meu primeiro agora, assim. É inesquecível, né? É muito bom, tá? É muito rápido porque não tem parte mecânica, tá certo? Não tem. É tudo memória, tá certo? É claro que não é tão rápido quanto a memória RAM, tá gente? Não é. Mas é bem mais rápido do que um HD. E a vantagem da SSD em relação a RAM é que ela consegue reter os dados sem a necessidade de energia. Então ela se comporta muito parecido com um HD, né? Tudo bem? E o interessante é que eles desenvolveram uma interface equivalente a de um disco. Então você não precisa... Você só compra o SSD, arranca o HD da sua máquina e bota um HD SSD. E ele funciona. Então, agora uma questão. Tá certo? E eu queria que vocês... Esse não é pra entregar porque é uma questão, mas eu queria que vocês tentassem fazer isso ou de memória ou até num papel mesmo, mesmo que não fosse pra entregar. O que que você acha que seriam as vantagens? Vantagens e desvantagens da RAM, do disco magnético e da fita magnética? Mais pra cima você vai ter menos espaço de armazenamento, mas é mais rápido do espaço de armazenamento. Mais pra cima tem menos espaço de armazenamento? Seria essa a resposta? Não, tem que ficar sempre ligado. É mais caro. Você tem que gastar mais a energia constante, né? Mas hoje em dia isso pode não ser um negócio tão crítico, porque se você pegar data centers, aquelas máquinas ficam sempre ligadas. E essa memória é mais cara também. É mais cara. Então você sobe... Essa memória é mais cara. O que mais? Tempo de acesso pra cima é menor. Tá certo? Então pra baixo o tempo de acesso é maior, mas é mais barato. Tá certo? Pra cima o tempo de acesso é menor. O que mais? A questão da energia, ela vai ser importante não tanto por causa do custo, mas talvez por causa da... acabou a luz, né? Ou se você pensar bem pra armazenamento, pra baixo, aham, é volátil, né? Acabou. O disco magnético, ele mantém os dados, mas a fita magnética eu acho que consegue manter por mais tempo. Ela é mais usada pra você guardar coisas a longo prazo. E eu poderia botar CD e DVD aqui também, porque aí já tem outras coisas mais sofisticadas, né? Porque é física a gravação, né? Então dura por mais tempo. Oi? Do quê? Ah, tamanho físico. Você tem razão. Tamanho físico também é uma coisa importante aqui, né? Você tem razão. A RAM... Quer dizer, eu não sei se a RAM consegue ganhar tanto em relação a HD. Quem consegue ganhar é o SSD. Isso eu acho que consegue ganhar. Mas a RAM eu não sei, cara. Não sei. Então, eu não sei quanto a RAM consumiria. Talvez pra cima você teria muito espaço de armazenamento, porque a RAM você ia ter que ter muita, muito pente, muita coisa, né? Erradão. Seis partes... Seis partes... Seis partes... A área que ela ocupa. Eu não sei, mas é uma consideração. Ah, entendi. Quer dizer, dá pra fazer uma conta aí pra mostrar que a RAM vai gastar mais espaço de armazenamento do que o HD. É interessante isso. Eu não conheço essa conta, mas talvez seja possível fazer também. Outras perguntas aí? Transporte sim, porque RAM, você teria que levar o negócio com a energia junto, né? É verdade, é verdade. Transporte é importante. Tanto que, se você pensar bem, teve uma época, e eu acho que ainda hoje os caras fazem muito por isso, né, que o cara diz assim, ah, eu preciso desses dados, mas talvez transferir pela rede seja muito custoso, né? Manda o HD. O cara te manda o HD com os dados. Então, é uma coisa que você ainda pode usar pra transportar mesmo. Fita magnética é provavelmente melhor, no sentido de ser mais leve, pra onde dura mais, né? Existe um negócio que a gente chama de hierarquia de armazenamento. O que é a hierarquia de armazenamento? Toda vez que um sistema opera o armazenamento, normalmente você tem camadas que vão ficando mais, as camadas mais próximas, elas são mais rápidas e mais caras, e as mais distantes elas são mais lentas e mais baradas. E geralmente você tem também as mais próximas que tem menos capacidade e as mais distantes mais capacidade. Então, por exemplo, a gente pode começar lá da CPU. A CPU acessa o cache. O cache é uma memória muito veloz, mas ela é muito cara. Tá certo? Aí depois do cache você tem a RAM, que é um pouco mais barata, mas também não é tão rápida quanto o cache. E aí você vai se afastando. Você pode ter o HD ou uma SSD. Mas em alguns sistemas mais sofisticados você pode ter realmente, talvez isso com o tempo agora, com o barateamento dos HD esteja desaparecendo, mas sistemas tem ainda do disco, depois você tem a fita magnética. Inclusive esses sistemas, eles têm uns robôs, umas mãos que pegam a fita, encaixam lá para transferir para o HD, para você poder usar os dados. Então tem todo um sistema sofisticado para isso. E isso é o que a gente chama de hierarquia de armazenamento. Como é que funciona um HD? E isso é importante. Que é um dos caras que a gente vai olhar porque ele é o mais usado. Então é importante você saber como é que ele funciona. Todo mundo sabe como é que funciona o HD? Vocês estudaram isso em alguma matéria? Tem um disco coberto por uma superfície, por um material magnetizável, eu acho que é óxido de ferro. E aí tem o cabeçote. O cabeçote ele fica a uma distância muito pequena do disco. Está certo? E é por isso que tem duas questões. Se você der uma pancadinha, seu HD vai para o vinagre, porque o negócio fica girando sei lá, uns 200 km por hora. É mesmo? Ou mais até. E aí, e uma distância mínima do disco. Então você vai lá e bate com o HD na quina. Aí você está pedindo demais, né? Porque aí aquela cabeça do HD bate no disco e aí vai tudo para o vinagre. Está certo? É por isso que o HD é tão delicado. Certo? E aí, o que o HD faz? Ele gera um campo magnético. Está certo? E esse campo magnético, ele magnetiza a superfície numa direção, unidades da superfície numa direção, ou na direção oposta e isso vai ser zero ou vai ser um. Vocês sabem por que o cabeçote tem que ficar tão próximo do disco? A interferência das outras células. Tem que dar um campo muito grande e dar interferência das outras células. É mais ou menos essa a ideia, né? Você tem que entender que é assim, ó. Vamos chamar isso de raio magnético, ou campo magnético que você solta. Está certo? Ele é como a luz. Ele abre como um cone. Está certo? Então... Ele é assim, ó. Ah, deixa eu desenhar um pouquinho, né? Então você imagina que você tem a superfície do disco, está certo? E aqui você tem o cabeçote, tá? O que ele faz? Ele lança um campo, vamos chamar de raio magnético, tá? Ele se abre assim, está vendo? E aqui ele magnetiza a superfície. Numa direção é zero, na outra direção é um. Está certo? Bom... A questão é... Quanto mais distante, mais esse campo se abre. E aí você vai conseguir gravar menos bits. Certo? Quanto mais próximo, né? Menos esse campo se abre e aí você consegue gravar mais bits. Isso é por isso que ele é bem próximo, está certo? E isso também vai ajudar a gente a entender outras coisas do fenômeno do HD. Tá? Bom... Tem algumas coisas que as pessoas às vezes não sabem. Tem um negócio chamado trilha, né? Todo mundo sabe o que é trilha, né? O disco é organizado em trilhas, está certo? As trilhas são pistas magnéticas onde vão ser gravados os bits. Porque não dá para gravar aleatoriamente em qualquer lugar. Então o HD ele é organizado nessas trilhas, está certo? Hoje em dia isso é incomum. Mas antigamente a gente fazia o que se chamava formatação física. Hoje em dia dá para fazer também. Geralmente com um software que vem com o próprio HD. Está certo? Antigamente era mais genérico esse negócio e você podia rodar um software que fazia formatação física. Aliás eu tive um que estava no meu disco, um disco na época que era muito antigo ainda, dois, que ele nem falava assim, você quer formatar fisicamente sim ou não. Ele começava a formatar. Aí eu olhei e disse, o que é esse programa? Aí eu chamei, ele formatou fisicamente uma galera. Sério? Perdi tudo. E ele não perguntou se eu queria formatar. Ele só formatou e pronto. Tem coisa assim na vida, né? É dessas e outras maneiras que você aprende a fazer backup. Bom, ou não ser muito curioso, né? Então, a formatação física, geralmente hoje, geralmente não, hoje quando você compra um HD, ele já vem formatado fisicamente, está certo? Então, é um processo onde ele cria essas pistas magnéticas para gravar os dados, né? E essas pistas, elas são divididas no que a gente chama de setores, tá? O que que vem a ser um setor? Imaginem se você é um HD, um HD, certo? O negócio está girando a 200 km por hora. E você vai ler o beat. Aí lá vai você ler o beat. Leia o beat e tal. Aí lá vai, lá vai, lá vai, lá vem o beat, lá vem. Quando você lê, cara, vem uma porrada de beat. Então, não dá fisicamente para você chegar lá e ler aquele beat. Não é assim que funciona. Tem muita gente que pensa que é assim, o HD vai lá e lê um beatzinho. Não. Tá certo? O negócio está girando a 200 km por hora. O beat desse tamanho é rico. Ele vai lá, 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 lá. Então, o sistema funciona assim. Você lê um setor inteiro de uma vez. Certo? É o que a gente chama de bloco físico também. Então, quando o HD lê, ele nunca lê um beat ou um byte. Ele lê um setor inteiro. E aí joga no buffer do HD. E aí transfere isso para a máquina. Tá? Então, você nunca lê beat. Quando você grava, também você não consegue. Tá? É a mesma história. Vou gravar. Aí você grava. Você sempre grava o setor inteiro. Você lê setor, você grava setor. Tá? E isso vai fazer a gente entender muita coisa daqui para frente. Porque todo o sistema que a gente vai fazer de disco, de performance, de melhoria de capacidade, tudo. Tudo tem a ver com essas unidades que a gente usa para ler e gravar. Tá? Então, aí, em torno disso, vem um outro conceito, certo? Que é chamado de bloco de disco ou página. O que vem a ser um bloco de disco ou página? Como os dados no disco, eles não são lidos unitariamente, o sistema operacional, ele organiza o disco e ele trabalha com o disco em blocos ou páginas. E aí, na hora de ler, ele traz uma página inteira para o sistema operacional e na hora de gravar, ele grava a página inteira. Tá certo? Isso ajuda muito o gerenciamento das várias coisas do sistema operacional. A gente vai estudar um pouco dessa história de página aqui. Tá? E o banco de dados tem que ter consciência disso e tem que se sincronizar com o sistema operacional para fazer esse negócio funcionar do jeito que ele quer. Então, isso é o que a gente chama de armazenamento secundário intermediário, intermediado pelo primário. A ideia básica é a seguinte. Você, quando está lendo alguma coisa do disco, você pensa que você está fazendo isso. Você diz assim, leia o campo X. Aí você acha que ele vai lá no HD, encontrar o seu campo X, aí lê lá o registro X. Aí lê só aquele registro e te entrega. Não é assim que funciona. Na prática, como é que funciona? O HD vai lá e lê um setor inteiro, uma página inteira. Traz isso para um buffer. Tá certo? E aí, desse cara, desse buffer, ele pinça lá o campo que você quer. Tá certo? E entrega para você esse campo, tirando do buffer. Tá certo? É assim que funciona. A mesma coisa acontece na gravação. Você pensa na gravação que você vai lá e manda gravar o campo X. Ele vai lá no disco e só grava aquele pedacinho. Não é assim que funciona. O que ele vai ter que fazer é o seguinte. Na hora que você manda gravar, a primeira pergunta que ele faz é... A página que eu quero gravar já está na memória? Porque às vezes não está. E eu vou explicar para vocês lá na frente que isso acontece por questões de gerenciamento. Às vezes a página não está na memória. Então, como ele não consegue só gravar o que você quer, ele tem que ler a página inteira, alterar o que você pediu para ele alterar e gravar a página inteira. É assim que funciona o processo. Tá certo? Tudo bem? Então, esse é o mundo real. Então, aí, a partir dessa abstração, existe a noção do que a gente chama de arquivos e registros. Certo? O que são arquivos e registros? São uma abstração para o banco de dados. Então, o banco de dados abstrai a noção de arquivos e registros. Então, o que vem desse arquivo? Arquivo é uma abstração que você faz para aqueles blocos. Então, seria muito difícil se a gente tivesse que interagir com o sistema operacional, a gente tivesse que mandar ler e gravar bloco. Lê esse bloco, grava aquele bloco, lê esse bloco, grava aquele bloco. Então, isso ia ficar bem difícil. E por essa razão, o sistema operacional criou essa abstração, que é uma abstração muito poderosa, e acabou fazendo bastante sucesso, que é a ideia de que o sistema operacional tem um arquivo, que é um nome, e os arquivos, eles são associados a blocos, um ou mais blocos desses. Certo? E o registro passou a ser uma espécie de abstração, que geralmente é o banco de dados que dá para você, que é uma subdivisão do arquivo. Certo? Bom.